Eu venho aqui para cobrar o bumbum e pôr a assa, e eu estou todo fora do bumbum. No ano, sem ter assistido absolutamente nada, não saber absolutamente nada desse filme. Mas, tive que assistir essa desgraça. O que eu posso falar sobre esse filme? No começo, não, antes de mais nada, né? Cinemax, alguém conhece o canal Cinemax? Ou, para quem é das antigas, também tinha o canal Multishow? Ou, quem não tinha TV a cabo, você tinha o incrível Cine Privé, na Band. Que na época é conhecida como Bandeirantes ainda. Então, meu amigo, sabe aquele soft porn que só aparece peitola e simulação de sexo e tudo mais? É basicamente isso com uma pitadinha de bondade e de sadomasoquismo. No começo, eu acho que o tal do Christian Grey tinha tudo para ser o herói dos minguitons, né, mano? Não, a mulher não me toca, a mulher tem que fazer o que eu mando, não sei o que é lá. Bá, 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 é isso aí, fica quieta aí, que senão eu vou te punir e tal, pá. Os minguitons que assistiram o filme no começo... Nossa, hein, esse Christian Grey é alfa, hein, mano? O cara é muito alfa, bicho! Cê tá louco? Shade demais! Shade demais! Isso aí tem que catabolhar assim mesmo! E, meu, essa mina, que é filha do... Inclusive, ela é filha da Melanie Griffith e o Don Johnson. Assim, o Don Johnson era um ator bem meia-boca. A Melanie Griffith fez alguns filmes bons, mas também não era uma... Mas ela consegue ser pior que os... Nossa senhora! Como a mina é mais insossa que sei lá o quê. Cê olha pra mina, a mina é sem sal, bicho! E, sem zoeira, se ela não fosse filha de pais famosos, essa mina nunca ia ter conseguido virar atriz. Porque ela não é tão bonita assim, né? E ela não tem charme, é muito sem sal, essa figura. Não é tipo aquela mina, nossa, ela é linda, sem sal, mas é linda. Não, não é. Ela é só sem sal. E se você der um rolê aí, na Vila Madalena, em São Paulo, cê vai achar 300 igual a ela, sabe? Duas mil igual a ela. Então, meu, nossa senhora. Então isso aí é um cine privê, um filme do Cinemax, um soft porn, que no começo os miguitou... Nossa senhora, esse é chade! Chade demais! Chade demais! É isso aí, põe a mulher no lugar dela. Mulher! Vamos botar mulher no lugar. Que filme desgraçado, mano! Que filme maldito! Filho da puta! Oh, merda! As atuações horrorosas! A história ordinária! Oh, meu Deus do céu! Tipo, ai, eu me apaixonei pelo Grey. Ai, mas ele, tipo, me viu. Eu fui fazer uma entrevista no lugar da minha bega. Ela me viu e falou assim, vou comer essa gatinha. Ai, ela tem 21 anos e é virgem. Ela é virgem com 21 anos. Porque ela quis dar a florzinha dela. Pro homem certo. E o homem certo é o Christian Grey. Por quê? Porque o cara é boa pinta e é bilionário. Não tem como errar, né? E aí você vê que a história realmente é completa fantasia, né? A mina quer devolver as coisas. Não aceita presente. Bah, bah, bah. Oh, meu. Tá tomando a pílula direitinho. Cê tá louco, meu. Oh. Hum. Bilionário, cara. Ah, vai pro inferno. E, cara, a história é muito imbecil. Ó a história, pra quem não assistiu. Vou contar a história. Então, vamos lá, hein? Mofinha sem sal. Tem uma amiga que tem um pouquinho mais de sal. Mas ainda falta ali um sal pra dar uma sustância. A amiga faz jornalismo e ela faz literatura. Na facul. Ai, amiga. Eu preciso entrevistar o Christian Grey, meu. E assim, ai, ele é suuuuper bilionário. Cê pode ir no meu lugar? Ah, posso sim, miga. Então vai lá, meu. Ó, aqui, ó. Toma aqui as perguntinhas. Aí vai ela lá. Chega no escritório do seu Grey, só tem mulher gostosa trabalhando. Gostosa não. Mulher, sabe? Aí ela vai entrevistar o cara. Aí ela fica parecendo uma completa débil. Você é gay? E ele meio que... Nossa, essa mina sem sal, que nem é bonita. É, razoavelmente, vai. Eu me interessei muito por ela, por essa inocência, esse nervosismo. Vou dar um talento. Vou cobrir essa mina de porrada. É, é, é essa aí que eu vou cobrir de porrada. E aí, ele começa a entrar em contato com ela, tal, pá. E aí, vem cá, vem em mim, não sei o que lá, tal, pá. E descobre que ela é virgem. Não, minto. Primeiro ele dá uns beijos nela. Depois ele faz ela assinar um contrato de sigilo. Aí ele descobre que ela é virgem. Aí ele senta a lenha nela. Vamos resolver essa parada agora, minha fé. Senta a vara nela. Senta a vara nela. E... Uau! Assim, e ela aparece gostando, adorando, tal, pá. Na real, na real, na real, das minhas amigas, das mulheres que eu conheço, nenhuma gostou da primeira vez. Mas tudo bem. Aí, tal, pá, então, minha amiga. Tem um outro contratinho que eu quero que você assine. Tipo, você vai morar aqui na minha casa. Tá? Você tem o teu quartinho aí. Tá vendo o meu quartinho vermelho ali, né? Tem esse aqui, ó, com os negócios. E um contrato de estudo que eu posso fazer e o que você não pode fazer. Eu quero é te cobrir de porrada. Aí ela... Ai, não sei. Aí eles discutem o contrato. Então, meu... É... É fichinha não? Não. Não vou fazer fichinha não. Não, fichinha não, não. Dildo, dildo, tudo bem. Não, isso aqui não. Isso aqui sim, tal, pá. Aí ele... Ah, você é muito boa analisando o contrato, hein, gatenha? Então, vamos fazer o seguinte. Eu não gosto que mulher toque em mim, mas você. Você é especial. Hum... Uma vez por semana sairemos num encontro, sei lá, um jantarzinho, um cinema. O que você acha? Legal. Olha, tem um negócio importante que... Eu não durmo com mulheres. Eu não faço amor com mulheres. Eu fodo. E você não vai dormir sozinho. Eu não durmo com mulher. Nessa parte, os binguitão... Yeah! Esse cara é chade! É chade! Então, aí, tal, pá, pum. Ela assina o contrato. Começa lá as putaria. E ela, meu, deixa eu te tocar ali. Não, não é pra encostar em mim. Deixa eu te tocar. Não, não. Não encosta em mim que eu tô me apaixonando por você. Não, não, não. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Bom, ele vira e fala assim. Eu quero te punir. Porque você tá me irritando, mulher. Aí, ela vira e fala assim. Então, tá. Então, me pune do jeito que você que é mesmo. Mostre esse seu lado ruim pra mim. Mostre esse seu lado ruim pra mim. Ele cobre ela de porrada. Aí, ela não deixa mais ele tocar nela. E ela vira o alfa da situação. Aí, os miguitão falam assim. Ah, é um beta esse aí. Não sei o que lá. E aí, termina o filme com ela devolvendo tudo e indo embora. E ele olhando pra ela no elevador. Se esvaindo de sua vida. Oh, meu Deus! Christian Grey! Cara, que filme desgraçado de ruim. Atuações péssimas. Esse cara ficou marcado com essa desgraça desse filme. Que se ele soubesse, ele não teria aceitado esse inferno. Ficou marcado de um jeito ruim. Se ele soubesse, ele não tinha aceitado o trabalho nessa miséria. Assinou três filmes, bicho. Você tá maluco. E a outra lá, meu, conseguiu esse papel, consegue outros. Por quê? Porque, tipo, ela é filha de artista, né, mano? Então, tá tudo ok. Porque talento ela não tem, beleza ela não tem, charme ela não tem. Então, mano, ela tá lá. Tá lá. Vai ser a Madame Teia. Uau! Então, mano, eu sentiria mais prazer pegando o meu... O Leozinho. Colocando o Leozinho em cima de uma mesa. E batendo nele com um martelo de carne. Até ele virar um hambúrguer. Um bifão. Eu acho que eu ia sentir mais prazer do que eu sentia assistindo esse filme desgraçado. Entendeu? Eu fico imaginando as véia. Ai, Christian Grey, me bate, me joga na parede, me chama de lagartixa. Mano do céu, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Umas mal-comida que devem ter gostado disso aí. Ai, que leram esse inferno aí. E aí, se você olha o casal que escreveu, o marido da autora. A autora é um inferno de feia. O marido, um gordão estranho. Sabe aquele tipo de gordão? Nossa senhora, cara. Deve cheirar a cheetos o cara. E a mulher é uma balofa, feia pra cacete também. Eu fico meio... Nossa senhora, cara. Meu Deus. Você olha pra dupla. Você imagina, sabendo que você sabe, que eles cheiram a cheetos e vaselina. Deve ser uma mistura de cheetos, KY e vaselina. Pelo amor de Deus. Que inferno é isso? Que filme desgraçado. Então é isso aí. Você quer que eu faça o review? 30 reais, Pix ou Apoio Coletivo. Me manda um e-mail com o título do filme. É isso aí. Até a próxima. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do Apoio Coletivo. Ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal. Já que o Shadowband já tá durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.